Eu estou com uma carta para o ministro Plasterk sobre o assunto do Reino de Holanda na Trader Câmara de Holanda, no Parlamento de Holanda. Eu vou fazer uma ordem de mídia, então eu vou fazer e eu tenho um pari-ponto de budget. Plasterk manda carta avisando que o Reino holandês não se preocupa com o que se trata com a Rússia e no caso da China também, mas não se preocupa com a influência com o que se trata com a refineria. De Aruba, Cucosó. E carta aqui, ela mandei uma vez para a Câmara e uma pergunta não de parlamentar ou não de Holanda, não era boas, mas. Mas o que que passa? Não se preocupa com o Rosneft, a filha PDV, essa roupa placa, então não põe como underpants, como bom, não põe, dos sitos. Há um sito ali das refinerias que fez nós, fez a refineria de Aruba, qual que o nosso está dando e dito. Para quem tem esse ponto que há aqui de lá, tipo, sobra como que põe ênfase no que Holanda está declarando, porque senão está a costa legal, jurídica, como eu tenho que ter em Bumestane. E aí, agora nós vamos fazer uma declaração que diz que o carbono não se preocupa com o Aruba está dando e dito de refineria. Ok? Se está um. E aí, dois está, que tem essa, que tem esse nome Holanda, que tem esse item, o que tem essa? Essa é, que tem essa, a liquidez de Sitco, e liquidez de Sitco, é o momento, ruim, voldo. E se é um. em breve não há razão de conflito sobre a capacidade financeira de CITCO para a de inestação da raffinadoria. Também é necessário a liquidez de CITCO. No momento em que está suficiente, é um bom trabalho. Em corto plazo também não tem nenhum motivo para dúvida da capacidade financeira de CITCO para o que se trata da raffineria e também estar em breve.